O que é a sua qualidade? A ser estimada que na Aruba nós usamos mais de 30 milhões de sacos de plásticos. Diferente factor na terraça, que uma grande parte das sacos também tem nos naturais. Doar de pouco recurso de natural, nós temos que importar praticamente todos os produtos que vamos usar. No supermercado, por exemplo, nós podemos reparar que a maioria dos produtos aqui vamos empacar com plásticos. Para que a gente tenha que se acostumbrar com supermercados, tiendas e restaurantes e suministrar-nos com o saco necessário para criar o produto aqui. Entrando no 1 de anuário de 2017, havia na vigor e lei para proibir todos os tipos de sacos de plásticos que era originalmente destinados para usar um bia. Isso aqui não acontece somente para supermercados e minimarkados, mas para todo tipo de negócio. Na casa, a maioria de nós está usando um biais de banco. Não pode desintegrair mais ou menos Para que a gente tenha sido perdido com o saco de plástico aqui por quase mil anos para desintegrar e o efeito do uso na casa, da mínima. Quais são as consequências de o que é 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 o que é? Isso é um agosto e um arroz para os produtos de turismo. E não está um secreto que Aruba sua economia está dependendo grandemente do turismo. Tem diferentes motivos para decidir a vincular uma lei para proibir o saco na água. A terra, por exemplo, está comendo, ou comendo, ou comendo, ou comendo, ou comendo, ou comendo. Outras vezes a nossa fauna está comendo. E isso dá consequências para morrer da lei. Esse é o motivo principal que eu estou empurrando a vincular a lei aqui. Tem outro organismo mais pequeno. Se a gente tem comida dentro de aqui e a saca de plástico agarna, essa queda com um rolo na onda, se não está bem rindo rolo, então a gente está onde não está bem rindo e não pôr comendo. Visitando diferentes áreas na nossa isla, nós podemos constatar que o turismo está muito afetado. Apesar do esforço para conscientizar o cidadão, parece-se que é uma coisa mais fácil para buscar uma área de mundo para tirar os sujeitos, e assim dê o que é ilegal da Comissão. O governo da Comissão é tão ilegal para parar. Agora nós temos que ir para a terra, e nós temos água. Então nós temos gente com essa pompa e água, com essa baira não cabrida. Então nós temos que ir para o bebê, com quem está com o meu cabrido, e nós temos que ir para a terra. Então nós temos que ir para a terra, e nós temos que ir para a terra, mas é tão ilegal. E para mim, ignorância, negligencia ou falta de informação, é um custo seguro. e nós temos que ir para a terra. Nós não conseguimos ir para a terra, pensando que não está minha falta ou que eu tenho problema com essa situação. para a terra. Se nós ir para a terra, para a terra, para a terra. E para o bairro, as coisas são muito importantes. de comida, saco de plástico, bota de plástico e tudo o tempo da Haya. Mas foi algum dia, quando ela se pulou, em cima da Islã de Rogers Beach. Haya acabou de fazer uma limpeza. Dentro de poucos, o Paraná vai vir bruto. Todas as turistas vão vir. E também vão vir milhas de Paraná. Quando a gente tem grupo, consciente, organiza a costa, a saca e saco, feio naturaliza, feio biça, feio lama, tem uma acumulação do tempo, e mais e mais, a saco está bem dentro do meio ambiente. A introdução de lei, para eliminar saco de plástico, tem uma vantagem de comparar com competência. Claro, o país é mais grande, e nós, o que vivemos na Holanda, acaba também com o hábito de ir à tenda, ir ao supermercado, com uma taz de plástico, de um material duradero, e vai notar o uso de saco de plástico. Pois, diferentes países, de onde nós visitamos na origina, tem saco como costumbre, acaba. O que é a forma mais bonita? O que é a forma mais bonita? O que é, por exemplo, quando vem lá, ou o que seja, e logo, eles ficam assim, e voltam na casa, depois, eles ficam assim, e não vão vir com ele. Então, se você for, a forma mais bonita? Quando você tem uma festa, você tem uma festa, depois, o que é um cachorro também, por exemplo, eles ficam com saco, turco também, e aliás, o que é gente vai lá. Então, mais atividade humana, mais razão vai haver. Um dia é a área onde mais atividade humana está no centro da cidade. Aqui nós podemos constatar diferentes sacos e outros tipos de sushi dentro da mão. Mas qual é a área na rua que está mais afetada? O que está aqui foi? Porque a casa de gente está aborada aqui. Mas vamos lá para o que está mais alto o que está a pegar a mão. O que está a barrilha em mão. O que está flotaria a mão, o que está a juvento, a António Bodom também. Também, o que está mais alto o que está pegando. O que está aqui, o nosso ambiente, que e a flora e a fauna, é muito grande. que, dia por dia, pegou dor de tantíssimos sacos antiplásticos. Fora de algum shing-meter para mim que nós chegamos a chamar Ground Zero, já nos pode notar mais um saco antiplásticos pegando a mangroves. Sin embargo, a área diretamente para o fogo, está completamente cobrado por centímetros de saldo com o saco antiplásticos. O que acontece agora que o saco antiplásticos pegando a mangroves? O que acontece agora que o saco antiplásticos pegando a mangroves? É um hábitat para especies juveniles de pesca. É muito importante. É um hábitat safe para nós. É um hábitat muito confiável para os moldes. É um hábitat contra os moldes, e é um hábitat para os moldes e os moldes de pesca. Quando os moldes crescem pela mangro. E esse ataque, é um... Coz na raiz, não é entendido, mas isso começa ao começo da fonte, E a quantidade de sacos de plástico aqui é verdadeiramente impressionante e espantoso. Na alguma parte, isso chega até quase no nosso dia. Um tempo depois, nós temos uma nota também de um grupo grande de cachorros que vivem dentro do mundo aqui. Por um lugar aqui sempre tem um sushi, ou um pouco e saco na de plástica e na beiração? Eu já estou há 10 anos em mangrove com vissões, com turistas ou sem turistas. E eu percebo muito isso. Então, eu acho que o Brasil, em últimos cinco anos, é muito mais um tempo. Então, como o Veldersberg é mais alto e tudo vai para baixo, vai em água, vai para baixo, vai para baixo, vai para baixo. E aí, nós estamos chegando em alguns lugares para baixo. E principalmente, os turistas, eles vão ver muito bem, porque eles não podem vermelhar. Eles só estão vendo a montagem de piscas de piscas de piscas de piscas. E eles não podem vermelhar. não vão voltar a Aruba, não só não vão voltar a Aruba, mas não vão voltar a Aruba, porque eles estão assustando o que mal é feito com o mundo. Essa é a história que acaba, mas não vai ficar mais. Na realidade é outra. Nós temos diferentes sortes de animais, que se confundem, agora não vai usar o plástico, então não vai comer. Aruba tem, pelo menos, quatro tipos de tortugas, e não vai comer, algum dia não vai comer, o que não vai chamar um coau. Então, o plástico parece ser um coau, não vai comer. O que acontece com um animal, agora não vai pedir o plástico para ele. Então, basicamente duas coisas, o trato digestivo de um animal, que vai pegar, e é isso aí que mesmo com a comida ou água, depois depois passa. Então, vai morrer de set, ou vai morrer de hábito. Outra maneira de portar é que o epitoplástico, que tem batem, tem um arranjo escarpe. Se esse caso causa daño na parte de batem de um animal, então vai morrer de uma infecção. tudo é cruel, muito cruel mesmo. Se escolher, como você pode fazer, você vai ficar com relação de a gente, quando você quiser fazer uma infecção. Quando você vai fazer uma descerpação de tomas, que vai fazer o nome da carne de trato, e que um salário planejou em um panque, primeiro, que vai ficar com um prédio. a torta-feira. É muito fácil colocar alguma coisa no hospital. Essa é a responsabilidade da nossa geração para poder fazer a vida da nossa geração mais alta. Outra coisa que nós não me esqueçam, é que é perigoso para que o momento de plástico. O momento de plástico é dano, se o químio, é que o gás é muito tóxico. E é mais pior se tem certo salão que a gente não tem. Agora, o que é o dioxino? Dioxino tem um nível muito e muito alto. Então, é que momentos de diferentes tipos de plástico não, é que não há nenhum problema. Mas isso é malo para os momentos. E não é motivo. Se o gás é plástico, é o gás. É o gás. É o gás. É o gás. Mas tantas coisas não mudam nos costumbras. É o problema da sociedade, o que existe. E durante o tamanho da nossa isla, é que o gás é o gás. 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 O gás é o gás. E aquele gás é o gás. E aquele gás é muito importante. A educação é relevante, importante. Nós estamos sinceros com o que o que nos fazemos no passado não está bom e com o que não pode pegar os nossos erros, que eu acho que é importante. Dor de usar o saco não é usado, nós podemos evitar um desafio com o nosso cometer. Mas o que o outro falta para nós virar a página e começar com uma isla mais limpa para a futura geração? Ou seja, um cidadão responsável no nosso país. Então, é um acreditamento, um ângulo, nós temos um abordamento problemático aqui. Talvez seja difícil imaginar um arubo limpo, mas isso fica em cada um de nós para realizar um compromisso com nós e outras pessoas que estão aqui. Não saúde, mas também os animais ocorrem o perigo onde nós mesmos. O que é bom para todos os dias nos pontos nos mesmos, que come a liga caída para o flúor sem recorrer, que come a liga bolabai 5 horas atrás. Está só o dia que nós podemos responder a pergunta aqui de uma maneira positiva, mas nós podemos começar a melhorar o nosso meio ambiente para um mais sano para o nosso mes e mais ainda para a nossa futura geração. Amém. Amém.